Conta pra gente o que é o caso Sônia Livre. Bem, o caso Sônia Livre é um dos casos mais escabrosos de escravidão moderna que está acontecendo nesse momento em Florianópolis, Santa Catarina. Sônia Maria de Jesus é uma mulher negra de 50 anos de idade. Olha que curioso, né? Sônia Maria de Jesus. E me lembro imediatamente de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. Com quem fizemos a filha dela, com Vera Eunice, fizemos uma live recentemente falando sobre o caso Sônia. Sônia Maria de Jesus é uma mulher negra, 50 anos de idade, portadora de múltiplas deficiências. Ela é deficiente auditiva, ela é muda, ela tem visão monocular e ela tem um atraso intelectual severo. Ela foi retirada da casa da mãe sob a desculpa de que ela seria cuidada porque ela vivia num entorno violento, o pai era violento e agredia a Sônia. Agredia a mãe, agredia todas as irmãs. E a mãe, como Sônia já era portadora de deficiência, ficava mais preocupada com a vulnerabilidade de Sônia e entregou-a a essa psicóloga contando que Sônia seria então cuidada. Sônia, ao que se sabe, nunca mais foi vista. Essa psicóloga levou Sônia que, a partir daí, passou a prestar serviços domésticos em sua residência. Não foi para a escola, não foi cuidada, não foi para médicos. E com 11 anos de idade nasceu a primeira filha do desembargador, onde Sônia hoje está sendo mantida, na residência desse desembargador de nome Jorge Luiz de Borba. nasceu a primeira filha dele, que era a então neta dessa psicóloga, morava em Blumenau. Sônia foi levada, sem qualquer autorização dos pais, de São Paulo para Blumenau. E lá ela permaneceu até... Quer dizer, o pai ela já nem tinha mais, e a mãe não conseguia fazer contato. A mãe era uma mulher negra extremamente vulnerável, que procurou Sônia até falecer. Inclusive ela até... Tem uma reportagem, até quem puder ler, encontrar a revista Piauí, se não me engano, de agosto passado. A Angélica Santa Cruz, grande repórter, conta em detalhes essa agonia da mãe, depois da filha, dela ter deixado essa psicóloga cuidar da filha, e a psicóloga pega a Sônia e manda para a casa da filha dela, a psicóloga, e daí desaparece. E a mãe passa a vida desesperada até o fim atrás dela. Essa vida desesperada, ela não operou uma hérnia, que ela tinha que operar, porque ela tinha medo de operar e morrer e não ver Sônia. Ela falava, não posso operar, porque vai que eu morro na cirurgia, eu não posso morrer sem encontrar a Sônia. E ela acabou morrendo em decorrência dessa hérnia, sem reencontrar a Sônia. Sônia foi localizada na casa da filha da psicóloga, que a levou, né? Sim. E que por sua vez é casada com um desembargador. Com um desembargador. Eu esqueci o nome dele, Jorge. Jorge de Borna. E era tratada como escrava, essa vida, a vida inteira, escravizada, né? Sim, sim. Ação escravizada.